Horas de espera de atendimento, uma realidade nas unidades de saúde aqui de Goiânia que parece não ter fim. Com o aumento de 3 mil casos de dengue, o registro, melhor dizendo, em apenas uma semana, os cais da capital estão lotados todos os dias. Ontem o repórter Tiago Vieira testemunhou uma imagem de desespero de uma mãe no cais do Chácara do Governador. Veja. A vida por um triz. Já deu convulsão uns três vezes, já era para ter internado minha filha. A filha desta mulher estava aguardando atendimento no cais Chácara do Governador, em Goiânia. Já tinha dado três convulsões. A irmã da paciente era o puro desespero. Me mandou convulsão, quer dizer, me mandou com o amor de Deus. Joga ela lá, ninguém faz nada. Carlinha Divina Ribeiro Silva, de 26 anos, foi levada para uma sala de reanimação. E o estado de saúde era grave. Em pleno domingo, cais lotados. A Ana Helena acordou às cinco horas da manhã para levar uma filha, uma neta e o marido, que estão com dengue ao cais Chácara do Governador. Seis horas depois, e sem atendimento, voltou para casa indignada com a saúde pública. Passou pela triagem e foi só. Ficou aguardando, porque o pessoal, os enfermeiros, essas coisas, estava fazendo a parte dele. Passava pela triagem e mandava aguardar. Mas aguardar quem? Não tinha ninguém para atender. A realidade é a mesma. Muito tempo de espera. E vários pacientes denunciaram que só um médico estava atendendo no domingo. A nossa equipe de reportagem também registrou reclamações no cais do bairro Goiá e Campinas. O drama de quem depende do SUS e não recebe um atendimento de qualidade. Passando mal, vomitando. Não só eu, mas duas pessoas da família também estão com um leite suspeita de dengue e não conseguem atendimento. Até o começo de março, quase 12 mil pessoas estavam com dengue em Goiânia. 3 mil foram infectadas só na última semana. Uma morte foi confirmada. Situação complicada e nós temos a resposta para esse drama que a população está vivendo. Nesse aí, dessa mãe desesperada porque a filha não estava tendo atendimento na hora, a secretaria disse que no cais Chácara do Governador o cadro de médico estava completo. Registrou um número recorde de consultas. 300 atendimentos das 7 da manhã até as 7 da noite. No cais de Campinas, 3 médicos. Mas um faltou ao trabalho. E mais dois pediatras. No cais do bairro Goiá, faltou um médico também. 3 clínicos gerais atenderam os usuários que procuraram a unidade. Gente, esse problema de falta de médico em unidade de saúde, principalmente no final de semana, virou rotina, parece que ninguém toma providência, parece que esses médicos não são punidos. Quem é punido é a população que sofre com horas e horas esperando atendimento e a situação não resolve. O pior é agora. O número de casos de dengue está crescendo demais e a gente percebe que o atendimento ainda está de menos. E mais do que nunca é urgente o reforço dessas equipes e desses profissionais, porque realmente são muitos pacientes aguardando atendimento.